Eu encontrei uma menina que fica falando mal de mim. Ai, amiga, tem gente que acha que vai ficar bonita. Gente, eu tenho certeza que essa menina tá falando de mim e da minha aparência. Ela tá com uma amiga e simplesmente as duas ficam falando de mim. Nem fale, toma mais sorvete que um elefante. Gente, eu tô desacreditada que tem gente falando da minha aparência na academia. Eu acabei de encontrar essas duas meninas e elas não param de falar de mim. Já tem um tempão que elas tão falando de mim. Olha só, nunca vai ficar bonita que nem nós. Mas chega o quê? Que eu quero ficar bonitinha, entre aspas, que nem elas? Eu vim aqui tomar meu sorvetinho porque daqui a pouco eu vou ir pra academia. Só que elas não sabem que o meu sorvete é saudável. Estamos treinando pesado. E é um sorvete que não vai me fazer mal. É um pré-treino, mas elas não sabem. E ela obesa. Estamos treinando desse jeito e ela obesa desse jeito. Ha, ha, ha. Com certeza elas tão falando de mim. Mas eu vou ignorar e vou ficar só observando. Vou fingir que nem é comigo. Olha lá, as duas falando mal de mim sem parar. Muito desnecessário. Olha que roupa ridícula. Ela falou que a minha roupa é ridícula. Meu Deus, qual a necessidade de ficar ofendendo as pessoas assim? Olha lá, nem fale, roxo feio. Meu Deus, elas tão criticando a minha roupa. Eu vou fingir que eu nem tô vendo porque eu não tô acreditando que tem alguém que possa fazer. Nossa, fala desse jeito. Eu vou beber minha água que eu já tô morrendo de sede. Eu vou fingir que eu nem tô vendo aquelas tontas ali. Ai, ai. São duas meninas que se acham na academia. Acham que vai ficar correndo ali. Vai ficar bonita. Ha, 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 ha. Não acredito. Elas ficam debochando de mim. Eu tô ignorando até agora. Mas, gente, sinceramente, tudo tem limite, né? Que menina mais tonta. Olha lá. O que ela falou? Fraca e feia. Nossa, ela falou que eu sou fraca? Eu não acredito. Depois eu vou pegar o peso aqui. Eu quero ver quem é fraca. Vou pra casa, amiga. Olha lá, gente. Eu sou forte sim. Ó. Mas eu não vou falar nada. Eu tô só pra você falar. Boa sorte com essa aí. Ha, 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 ha. Ela vai pra casa, gente. Falou mal de mim até. Encheu a boca pra falar de mim. Porque com certeza tem de mim, né, gente? Porque não tem mais ninguém nessa academia. Beleza, amiga. Falamos depois pelo... E nos falamos pelo celular. Gente, eu tô de cara. Como que pode? E eu sou forte, tá? Eu tô pegando o mesmo peso que elas ali. Elas tão falando mal de mim. Quero nem saber. Ela falou que vai pra casa. Beleza, amiga. Ó. Eu faço ainda dois exemplos juntos. Beleza, amiga. Quando chegar, falo com você. Depois eu vou seguir essa menina. Essa tonta. Ah, ela falou com você. Ai, ai. Eu vou fingir que eu nem tô vendo. Gente, mas que menina mais desnecessária. Olha, eu vou seguir ela. Gente, ela ficou falando tanto mal de mim. Pelo amor de Deus. Ela pegou a bicicleta. Eu vou seguir ela. Eu não quero nem saber. Gente, como é que pode? Pois eu vou lacrar em cima dessa menina. Deixa ela comigo. Volta aqui, linguiça esmiliguido. Vem aqui. Vai falar mal de mim, hein? Pois eu vou te dar uma rasteira. Uma voadora, menina. Cadê, gente? Qual será que é a casa dela? Eu vou seguir. Vou. Nem que eu faça um desparte aqui. Cadê, gente? Eu tenho que me esconder. Olha, tem uma menina ali. Tem uma menina perto dela. Deve ser outra amiga. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cadê, 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 cadê? Tô tentando checar perto. Tô tentando checar perto. Ai, por que entrar? Menina! Olha lá. Ela tá falando com a tal da menina. Gente, tá cheio de caixa aqui pra todo lado. Ela, menina! Vamos ver, vamos ver. Tô olhando aqui. Será que ela subiu pro segundo andar? Ai, que droga. Eu não consigo ver. Calma, calma, calma. Vamos subir, vamos subir. Ai, linguiça. Quase que eu caí. Será que elas tão ali? Eu tô dando a volta aqui por cima só pra olhar. Gente, eu tô chocada. Como que a menina ficou falando tanto mal de mim? Deve me amar muito, né? Pelo amor de Deus. Eu não tô achando a menina. Sumiu, evaporou. Será que ela tá aqui embaixo? Calma. A outra menina aqui. A outra menina aqui. Olha lá, gente. Amiga. Tô. Ai, quase que ela me viu. Amiga, tô. Ela tá falando alguma coisa. É com a amiga. Tá aí, amiga. Ela tá falando no telefone com a amiga? Eu não tô entendendo. Deixa eu pegar o binóculo aqui só pra eu dar uma bisoiada. Sou curiosa, né, gente? Vocês sabem que eu sou um pouco curiosa. Tá aí, amiga. Atende aí. Ah, ela tá falando com a amiga no telefone. E eu tô aqui escondida no meio das caixas. Nem sei que caixa é essa. Quero só ver o que ela vai falar, gente. Meu Deus, mas que menina mais invejosa. Tem que ficar falando tanto mal de mim assim? Eu tô de mudança. Ah, tá. Por isso estão de caixa. Eu tô de mudança. Será que a amiga vai aparecer aqui pra ajudar ela na mudança? Misericórdia. Só queria te perguntar algo. Quero só ver o que ela vai perguntar. Só queria te perguntar algo. Gente, ela vai perguntar alguma coisa pra amiga. Meu Deus do céu. Meteu louco. Falou de mim até. E agora vai falar com a amiga. Quero só ver o que vai dar isso aqui. Sabe o ID daquela menina feia da academia? O ID da roupa? Mentira. Ela quer saber o ID... Aquela roupa roxa? Ela quer saber o ID da minha roupa? Eu não acredito nisso. Não sabe? A amiga não sabe. A amiga não sabe. Ela quer saber o meu ID. É o ID que eu usei pra minha roupa. Mentira. Ela quer saber por quê? Sem problemas. Achei feio mesmo. Gente, eu tenho certeza que ela queria a minha roupa. Não queria? Ela tá doida pra usar a minha roupa. Não acredito. Ela queria saber... Falou mal, mas é uma invejosa. Ridícula mesmo, né? Falando mal de mim com a amiga. Ai, que tonta, gente. Gente, se ela tivesse o ID agora, ela usava. Ela ficou falando mal de mim até. Eu não acredito. Depois, miga, alguma coisa. E tem uma menina do outro lado. Eu não sei se é amiga dela ou não, mas a casa tá trancada e ela não entrou. Gente, eu tô chocada com essa menina. Não, ela ficou falando mal de mim. Com você assim que... Terminar? Ah, não. Falo com você assim que finalizar aqui. Gente, eu tô chocada. Essa menina é muito invejosa. Beijos. Beijos. Liga. Acho que ela ia falar beijos, miga. Miga. Falou miga. Vou esconder aqui. Gente, ela subiu. Ela subiu, pois eu vou lá atrás dela. Eu não quero nem saber. Não sei o que ela vai fazer. Gente, eu acho que aquela menina subiu. Eu vou dar uma espionada nela agora. Eu não tô procurando. Ela subiu, né? Agora eu vou ver onde que ela tá. Hum, tá aqui. Ali. Ali. Ela mesma, não é? Olha ali. Olha ali ela, gente. Ela falou mal de mim tanto, mas tanto. Que que é isso? Ela ficou com outro cabelo. Gente, ela tá mudando de cabelo? Pra que que ela tá mudando de cabelo? Falou. Ela tava gostando tanto do cabelo dela. Ela colocou um cabelo louro? Por que que ela colocou um cabelo louro, hein? Ai. Ai, eu tava com medo dela olhar pra mim, mas acho que ela não vai. Gente, ela tá colocando uma roupa rosa. Pera, 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 pera aí. Gente, será que ela tá tentando me imitar? Porque ela não achou o ID. Será que ela tá tentando imitar a minha roupa? Eu não tô acreditando. A minha roupa é roxa e branca. E mesmo assim, gente, ela tá com o look todo rosa. Tipo assim, estilo patricinha. Como se fosse pra tentar que nem ficar o meu. Inclusive, gente, eu amei esses IDs. Depois, se vocês quiserem, eu passo pra vocês o ID de roupa de academia. Que eu achei lindo. Eu posso postar lá no meu Instagram. Gente, olha isso. Ela colocou uma calça rosa. Já que ela não achou o short. Porque não tem esse ID aqui. Eu tive que pegar. E ela não achou. Ela não sabe qual que é o ID. Uma hora depois. Gente, eu não vou acreditar. Ela tá colocando a mesma roupa que eu. E colocou um fone extremamente parecido com o meu. Ela conseguiu o ID da roupa. Eu não acredito, gente. Ela tá me imitando na cantora. É muito invejosa mesmo. Gente, eu não imaginava que ela ia ser tão invejosa. Mas ela foi. Eu não acredito. Ela viu que eu tava na academia. Veio pra casa. Gente, eu não acredito nisso. Ela tá realmente sendo muito imitona. Ela tá ali. E ela tá com a roupa extremamente parecida com a minha. Se não for a minha, né? Igual a minha. Gente, eu vou seguir essa menina. Eu não acredito. Será que ela tá voltando pra academia? Nossa. Essa menina é muito tonta. Pelo amor de Deus. Ela tá me imitando. Ela tentou copiar até o fone. Mas ela não achou o fone, gente. E ela... Meu Deus. Como que pode alguém ser tão invejosa? E agora eu não vou entrar na academia. Que se não ela vai me ver, né? Ó. Certeza que ela vai falar com a amiga dela. Quero só ver o que a amiga vai falar. Gente, ela viu. Ela tá ali, ó. Voltei, miga! Gente, eu tô assim pra ver o que elas vão falar, né? Tô tentando. Ai, não posso aparecer aqui, não. Tô na escada pra elas não conseguirem me achar. A outra amiga. Ah, e aí, miga? Gente, a roupa é igual a minha. Falou mal da minha roupa, que era roxo feio, que é esse aqui. Ué, trocou de roupa? Tá falando trocou de roupa? E ela ainda colocou um fone. Praticamente igual o meu. Mas é muito nitona. Meu Deus, eu não acredito. Troquei. Achei uma bonita no meu armário. Aham, depois de me copiar até, né, minha filha? Aí é fácil. Achei linda. Pois agora é a hora que eu tô querendo chegar lá. Eu vou chegar lá e vou falar poucas e boas. Arrasou. Gente, é igual a minha. Eu não acredito. Eu não acredito. Ela é muito nitona. Eu vou copiar. Vou copiar até o exercício que ela tá fazendo. Oi? Ai, gente, é muito tonta mesmo. Depois eu vou falar. Falei com ela. Copiona. Que que é? Que que é que é eu? Não, não. Minha avó. Você foi... Nossa, que menina mais tonta. Eu não acredito que ela tá falando isso. Ela copiou o ID da minha roupa. E agora tá fingindo de sonsa pra cima de mim. É muito invejosa. Você é uma invejosa obesa. Eu não acredito. Mas meu corpo é igual o dela. Até agora eu não acredito. Como que pode as pessoas serem assim? Pelo amor de Deus. Pera. Pera o quê? O que que ela quer? Nossa, eu tô com uma raiva dessa menina. Daqui a pouco ela vai pedir o ID do meu fone. Eu não duvido nada. Você é prêmio mesmo? Não acredito. Ela é interesseira também. Além de invejosa, ela é interesseira. Fora que ela nem achou a minha blusa de academia. Aham, por quê? Ai, gente, que menina. Bem que poderíamos... Poderíamos ser amigas. Nossa. Ela quer ser amigas. Eu tô com isso o prêmio. Depois de ter copiado e falado mal horrores de mim. Não, muito obrigada. Eu não quero. Vamos. Vamos o quê? Vocês vão pra onde? Porque pra perto de mim vocês não vão. Vocês vão só se interessar a falsificada. Vamos ser amigas. Amigas? Eu vou pegar esse sorvete, minha filha. Eu vou lascar na sua cabeça de tão tonta que você é. Você tá linda. Linda? Seu corpo é linda. Fausta. Mentirosa. Eu quero distância de gente assim. Pelo amor de Deus. Que menina. Eu? Não, não. Falou mal horrores de mim e ainda quer pagar de minha amiga. Meu amor, vocês duas não valem nem uma nota de três reais. Somos muito legais. Deus me livre. Imagina se não fossem, então. Muito obrigada. Eu vou ficar quietinha aqui no meu lado da academia. Que vocês adoraram falar do meu corpo, né? Até mais, sofinhas. Inclusive, eu tô achando que eu nem vou frequentar a mesma academia. Vou treinar com você. Vem treinando comigo nunca. Precisa de uma rasteira. Eu vou pegar esse peso aqui. Vou tocar na tua cabeça, menina tonta. Ó. Bate na sua cabeça de tão chata que você é. Sonsa. Vem revezar comigo, revezar. Revezar nada. Eu quero distância. Menina mais tonta, falsificada, chata. Copiou a minha roupa. Vindo de sonsa. Até nunca mais, queridinha. Eu vou pra minha casa e vou ser feliz. Eu fui menina mais tonta e falsa. Ai, fala sério, gente. Eu quero distância de gente assim. Ai, ai. Eu tenho paciência. Até a próxima vida, minha filha. Porque Deus me livre de ser sua amiga. Não desejo isso pra um rato. Mas é isso. Fazer o quê, né? Então tá. Tchau. Fui.